A Arena da Amazônia foi o local escolhido para o lançamento da campanha Vacina Premiada. A ideia é incentivar os amazonenses que completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19, com ingressos para a partida Brasil e Uruguai, que ocorrerá no próximo dia 14 de outubro aqui em Manaus. No sábado agora, a gente já deve fazer o primeiro teste aqui na Arena da Amazônia da iluminação e também fazer mais uma avaliação do gramado. O primeiro sorteio acontece já nesta sexta-feira e para o público que espera participar da campanha são 600 ingressos por dia até o dia 12 de outubro. A FIFA já disponibilizou 4 mil ingressos, sendo 3 mil para os contemplados da campanha. Protocolos de saúde e de segurança estão sendo montados para o jogo. Aqueles que porventura comprarem os seus ingressos e também tiverem com a segunda dose com intervalo inferior a 15 dias, estes deverão apresentar por conta própria esse teste realizado 48 horas antes. A Polícia Militar vai estar com um grande efetivo justamente para termos a segurança necessária para esse evento. Ao todo serão 15 sorteios realizados de 8 a 12 de outubro, 3 por dia, com um total de 600 ingressos. Ficou interessado? É importante fazer o cadastro. Basta procurar no site vacinapremiada.am.gov.br